Aí pessoal, beleza? Mais uma vez Domingos Construções Tamo aí pra fazer a entrega da nossa bancada A bancada do curso de porcelanataria Domingos Construções É essa bancada aqui, ó, bancada de cozinha É... com aqui também uma... um L aqui Também no porcelanato, certo? Então pessoal, a gente tá aqui fazendo a entrega hoje da bancada E ficou lindona, ficou lindona Gravei tudo, como faz essa borda Como faz esse retorninho aqui, ó Essa dobra, a dobra em porcelanato Vai tá tudo lá no curso Domingos Construções Esse vídeo aqui, pessoal, vou postar aqui no canal, certo? Vou postar aqui no canal É... então é o seguinte Esse vídeo aqui vai ser postado no nosso canal, certo? Mas é o meio de eu chegar até os interessados nesse curso Então pessoal, é... algo que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pessoal Esse mercado, ele tem muito campo A pessoa que apostar nesse mercado E se dedicar e conseguir fazer uma clientela boa Vai... é... vai ganhar bastante dinheiro Vai ter um mercado, vai ter uma segunda opção Você que é azulejista, é... profissional Você é... faz os 45 certinho Você tá muito próximo de fazer uma bancada como essa daqui Depende só de você Então pessoal, se você tá interessado em fazer esse curso É... a gente vai tá disponibilizando ele logo, logo Logo, logo ele vai tá aqui na plataforma A gente já tá subindo os vídeos pra aquela plataforma de venda Pra que faça... é... pra que vocês contratem esse curso aí O curso vai ser no valor de 450 reais Parcelado em 12 vezes, certo? Então pessoal, é o seguinte Esse... vai ter muito campo As pedras de mármore estão ficando cada vez mais caras Essa cozinha aqui, ó... o cliente orçou em mármore Orçou em mármore, essa cozinha aqui, ó... Ele orçou em mármore e eu perguntei pra ele Qual o valor que você orçou essa cozinha com pedra mármore Ele falou pra mim que ele orçou com a mão de obra Deu 8 mil reais Pra você ver, né? 8 mil reais Pode ter sido... caiu pela metade Menos da metade Olha o que a gente fez aqui Por menos da metade de 8 mil reais E pode ter certeza que eu tô saindo bem gratificante daqui Pra confeccionar essa bancada aqui Eu trabalhei 4 dias em casa 4 dias bem preguiçoso Não foi aquele dia que a gente chega no meio Foi 4 dias bem preguiçoso Porque quando eu trabalho em casa Eu gosto de tomar meu café Eu gosto de sentar, assistir o jornal Às vezes eu vou começar a trabalhar lá pelas 2 horas de novo Para 11 e meia eu vou começar a trabalhar 2 horas da tarde Mas, então, com 5 dias eu entreguei essa bancada aqui Eu entreguei essa bancada aqui E tive um ótimo ganho Trabalhando em casa Sem custo de gasolina que teve deslocação Às vezes você pensa Ah, eu tô trabalhando no porcelanato Eu tô ganhando bem Mas você tem que ver que você tem combustível Ferramentas e entre outros Na porcelanataria, claro, a ferramenta você utiliza Mas a ferramenta você utiliza ali Você vai estar avançando na tua própria casa Ou no lugar onde você vai estar trabalhando E você vai economizar o dinheiro da gasolina Então, pessoal, é muito bom isso daqui É uma tendência que tá vindo Eu apostei nisso daqui Hoje me sinto bem satisfeito 50-50 as minhas reformas 50-50, 50% Reforma 50% bancadas Que eu tô fazendo Então eu recomendo pra você aí Que aposte nisso daí Que vai dar certo também É só acreditar No começo é muito difícil A gente não pode dar ouvidos pra muita crítica Pessoal que faz crítica aí Em troca de nada Só pra que fira você E ele se sinta orgulhoso Por ter feito uma crítica Que denigra a sua imagem Então você não pode se espelhar nesse tipo de pessoa Mas, pessoal Logo, logo eu vou estar anunciando o curso aqui O curso agora ele já tá anunciado Ele vai estar na plataforma Então presta atenção aí Que logo, logo o curso vai estar aqui pra vocês Então a gente vai se adequando E logo, logo o curso vai estar aqui Beleza? Então você que tá interessado no curso O curso vai sair E já tá subindo os vídeos Lá pra plataforma de venda Então fique esperto aí É nóis O canal segue a mesma coisa Independente de curso ou não curso Curso é uma maneira Pra que a gente youtuber Ganhe um pouco de dinheiro Porque o youtube em si Ele não dá dinheiro Ele só dá trabalho E gente xingando a gente Então, obrigado Agradeço a vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau